Aí ó, hoje é dia 20 de janeiro de 2022, ó, tá as larvinhas do amendoim aí, ó, aquelas larvinhas que é rápida, ó, vou colocar aqui. Vou colocar aqui pra fêmea aqui, deixa eu tirar o ninho aqui, pegar aqui e tirar o ninho daqui de dentro. Opa! Aí tirei o ninho, tá aí ó, aí ó, nasceu aí, tá aí, nasceu mais um aí, de tico-tico, amanhã ou mais tarde deve nascer o outro filhote, aí nós registra de novo, tá aí, dois bebezinhos aí. É show! E mamãe tá ali, ó, com o bico cheio de larva ali, ó, já pegou a larvinha, vou colocar lá na gaiola pra ela de volta, a mamãe lá com o biquinho, ó, com a larva pra dar pros bebezinhos. E aí E aí E aí E aí E aí